Perfeito Ok O que é isso aqui? Mortal Empire Ah, é do... É do Marco aqui? Do Colosso? Eu acho que é, hein? Ah, é legal que aparece aqui em cima Bacana, bacana Tá, na última parte a gente já destruiu as facções de Bordelô né, fizemos paz com o pessoal do despertar por hora mas ainda estamos em guerra com o TA ruim Então tem esse problema minha pra resolver ainda aí E o TA ruim tá bem abusado Mas enfim Aqui em próximo turno a gente vai liberar umas fantarias melhores pro Hakkart aí vão ter menos sofrimento pra substituir os golpes que ele perder né, porque a gente vai precisar de bastante fantaria boa pra brigar contra a costa Ahn... Desbloquear a Carabes seria bom, né? A Carabes É que apesar de ter uma kart é bom deixar só idro e Carabes porque ele bufa elas Então eu vou ter que fazer uma repaginada bem grande a reserva dele Mas enfim Vamos melhorar essa daqui Mercado de Escravos Ahn... Pode melhorar a guarnição também Sei lá né, vai que alguém me ataca Aqui também E Hakkart vem vindo pra... Tem algum tesouro aqui perto? Esse daqui Mas tá com 19 né Hum... 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 É... É... Eu acho que você consegue pegar ali Vamos lá vai Vai valer a pena Eu te mando agora Com o pessoalzinho lá Tá... Inclusive então peraí Deixa eu... Cancelar aqui umas construções Porque se deixar você sem exército aqui em cima a gente vai se ferrar bastante Então pode tirar esses daqui por hora Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui... Quatro guardas negras na garonde Três por hora Que é o que dá pra recrutar E segura as pontas aí Hum... O Manticore é útil Vamos pegar outro Manticore aqui Aqui no Sacrário pode melhorar pro level 3 Ou melhor 2 Luz negras vai pro level 4 Tarket 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 a gente tava indo pro porto pra gente atacar o TA ruim né Jesus Eu não sei se ele chegou a pegar a Relâmpago Mas o cara tá tão louco nessa campanha que eu não duvidaria nada, pra ser sincero Eu admiro a sua escuridão Até o seu exército falou que ia trocar também né Nós acertamos... Black-hearted Dreadlord A questão é que não sobrou dinheiro Deixa eu ver se eu consigo pegar ele de algum lugar aqui Os Trampers da tropa brigando com Dorska A situação não tá boa no geral pra gente nesse turno né Pode colocar custo de recrutamento reduzido aqui Ou eu... Não, pode ser aqui mesmo Que a gente gasta menos O que? Nesse caso... Deixa eu ver se tem outra coisa que eu posso tirar aqui do... De construção Tira esses dois aqui por hora Ali embaixo naquela arca que tá mais na linha de frente Sim Traz ela pra cá O Terraman não vai alcançar aqui Ainda Ai aqui a gente vai tirar... Esses dois aqui Os Trampers submetem Se você usar marcha você tem que ficar do lado pra proteger eles Então... Temos turnos O que agora? Ainda... Dredos... Pronto. Pronto. É o que dá, velho. E aí, Matheus, boa noite. Não. Não. Não faz nem ver o que ele fazia agora. Mas, nossa, é incrível que simultaneamente consegui perder todos os exércitos que eu tinha, praticamente. Rebelião eminente aonde? Ah, ali tudo bem. Ah, o que eu posso fazer pra tentar tirar um dinheirinho também? Já que o saldo de escravos tá alto, a gente pegar esse negócio aqui que aí eu posso recrutar mais tropas. Tinha esquecido dessa opção. É o jeito. Na crise bate na porta não tem muito o que fazer. é muita crise pra resolver, né, velho. Ah, beleza. Consegui tirar 10 mil já. É... Aí eu posso vir agora aqui na Liandriga recrutar de novo o que eu tinha tirado. Eu tenho que ir agora. Eu tenho que ir agora. Ah... Eu tenho que ir agora. Eu tenho que ir agora. tirar a Guarda Negra aqui embaixo também. Então faz o seguinte. Tira esses caras aqui. Se embora vocês achem que foi pedido pra fazer só com... com elfas bruxas, irmãs da aniquilação. Então, será feito? Ok. Quem é você? Ah, tá. Você aqui em cima, amiguinho. Você pode recrutar eu com a Bruxa, né? Ou recrutias. Ainda não acostumei com a pegada desse mouse aqui. Então, às vezes eu tô falhando o clique. Mas é porque eu tô acostumado com o... a memória muscular do mouse antigo, velho. Aí parece que eu tô clicando, mas eu não tô clicando. Mas eu vou acostumar. Pode mudar esse daqui do Colosso. Eu acho que é isso. Vamos ver o que nos aguarda aí. E eis um. Boa noite. Boa noite. Nós vamos fazer eles morrer. Arrame-se, querido Arrach. Esse aqui significa que não há confiança. A gente vai declarar o game em mim. Cadê a galera que falou que os skamers ia ser meu amigo aí? Apenas falso. Sabia, skamers não dá pra confiar, mano. E aí, Breno, boa noite. E aí, Breno, boa noite. E aí, Breno, boa noite. Ok, rebelião ignora. E aí, Breno, boa noite. E aí, Breno, boa noite. E aí, Breno, boa noite. Ele vai atacar a gente no próximo turno. Não vai dar tempo de eu recrutar o que eu quero aqui. O que eu posso puxar que vai me ajudar aqui? Brigar com ele. e aí, Breno, boa noite. Se torne, poxa, briga. E aí, Breno, boa noite. Energia Leviathan, uma torrente de água pulta que está atrás da torna de carcaça no formato de antigo Leviathan no mar Acho que esse aqui eu já li É, eu já li Então, vamos aproximar da carcaça Felizmente fez exército pequeno, então a gente só aproveita os lucros aí E abraço Mais um Dragão dos Mares Peda de poder, eu já li também Vamos lá Vamos colocar a medusa nesse exército dela aqui Se a temática é elfas bruxas vai combinar Pega mais uma dessa aqui Pega um negócio de maga se você conseguir construir Porque eu estou precisando de magia em alguns exércitos aí Pode colocar também esse daqui de aumentar o spoiler pós-batalha E a jaula talvez Pode ser Ferocious Lord of Fear Eu não vou nem tirar um recrutamento para poder pegar outra cavale de flagela Porque eu tenho ar ruim e está vindo taratas em cima da gente aí Pior que eu tenho esse último turno Que seria bom dele atacar agora Porque aí eu vou atacar do sacrifício de Kay Não vai ajudar muito, mas não ajuda E a coisa dele é só monstro De que mod é esse Helldrake Pack? Cara, boa pergunta, não lembro o nome Se eu não me engano é o mesmo que adiciona o skycuter dos elfos novos Ah, bom Monumento Eu sei que aumenta a renda da província, uma boa É... Carondikar Que delíites violentas Pode colocar a cidade de level 3 aqui, aqui seria bom fazer estrada, pera 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 que eu detei a contagem então, foi da luz negra foi uma estrada ai, para a gente conseguir andar mais e ganhar mais dinheiro na província E aqui a gente coloca a level 3, porque é uma das que vai estar mais vulnerável se eles atacarem aqui Controle mais 1 em todas as províncias, a ordem pública está de boa até né, só está caindo as que a ordem pública está muito alta porque tem penalidade, o resto é tranquilo, vamos só fazer isso aí Só ver se mudar alguma coisa na diplomacia, além de mais facções me odiarem como sempre, mesmo eu só estar sobrevendo Olha só o polvo, quer ser meu amigo velho, a polva na verdade né Olha estou em uma estrada aqui que estou quase chamando você para me ajudar mesmo Não vou mentir Aceita? Como assim? A verdade ela quer fazer a cor comercial comigo Ela me odeia porque eu bati em Skag Cara, sabe o que eu acho que ele devia mudar nessa diplomacia velho? Porque tipo Skag, eu não ataquei Skag nenhuma vez Eu me defendi de Skag Então quando aparece ali ações militares contra Skag, ou qualquer outra facção Para mim, aquilo ali devia contar se você está atacando Não faz sentido eu estar me defendendo e eu sou odiado por isso Sei lá, acho meio estranho Mas sei lá Se bem que a gente está vendo o caso aí ultimamente da Rússia e da Ucrânia e muita gente odeia a Ucrânia, por que parece Então não faz sentido até O mundo é louco O mundo é louco É, não sei, não sei O Sigurds também me adora ali velho Mas me aliar com o caso vai me dar problema no futuro Mas ao mesmo tempo me aliar com uma criatura que quer ser um deusa Se bem que, se a gente fazer um xadrez 8D aqui Os Femirs nada mais são do que feras também Se no futuro a gente conseguir desenvolver uma vassalagem ou algum tipo, talvez assim, né? Isso se esse carinha não tiver parado até agora, porque eu lembro que ela estava bugada parada em uma cidade aqui em cima, deixa eu ver Não sei se eu tenho visão mais, né? Ela estava aí parada em Parroax aqui em Mocota Ah, ela vai espalhar corpo se não chegaram Não Compraria aquele Silftis do Warhammer? Não Cara, o melhor jogo de Total Warhammer Fantasy é esse daqui Não vai ter outro, né? Ah, agora ele veio pra ser um corno É até ruim, eu estou recrutando, dá licença, tá? Cuidado esse dinossauro de resgate É mais vivo O cara me perseguiu dando a volta na terra ali, mano Lá vem o Ratinho agora Lá vem o Ratinho agora Lá vem o Ratinho agora Acho que falta só a não agressão dele se errar Satisfazer o desejo de ter a Batalha do Naval no Total War? Cara, não é um negócio que eu pagaria um jogo totalmente a parte pra jogar Porque, meu, nesse jogo eu tenho o Mapa Mundi, eu tenho todas as raças que vou lançar obviamente Mas já tenho praticamente boa parte delas Eu posso explorar cada canto do mundo, brigar com todas as raças do Velho Mundo, do Novo Mundo Da Lustra, da Dicatai, ir pro Caos, voltar, bater em invasão, não sei o quê Mano, Batalha Naval é o de menos, ah, foda-se Vou morrer porque eu não consigo lutar no barquinho não Me incomodava muito mais lutar na Batalha de Cidade em campo aberto do que não ter Batalha Naval Infelizmente não tenho mais esse problema Coroa do Comando A Coroa do Comando foi usada em inúmeras batalhas Seu portador é imbuído de grande autoridade, motivando seus súditos a sentirem uma coragem inabalável Ok Armadura da Fortuna Aqueles que vestem a Armadura da Fortuna parecem entrar nas graças de Ranaldi São capazes de reparar golpes letais com a sorte Armadura mais 5, resistência física e global mais 100% Tá, ganhamos a Carruagem de Géridos ali no carinha Obediência a Shibata Basta um estado da Shibata para eles ficarem alertas e loucos para obedecer qualquer coisa Velocidade mais 10% para os Cavaleiros Géridos Terríveis Cavaleiros Géridos e Carruagem de Géridos Ah, não posso resquear ainda? Então pensei que vocês foram forjados para matar Para eu pular para melhoria 3 ali Tá, como eu disse minha renda cai de 5.000 para 2.600 Estabele a garrison Estabele a garrison Só vou pegar mais uma guarda negra de Nagaroth para você E vamos pegar cristais negros mesmo que é mais barato Desse cara aqui por exemplo também não vou poder mudar mais nada Esse cara aqui já está Do melhor jeito possível Estabele a garrison Eles sabem que eu sou superior Ok, pode colocar aqui e aqui Caça inimigos Nosso almirante Pode colocar também que pode dizer com os de gritamento Criado e morto Não sei se você não está full ainda Mas a gente vai dar a volta lá mesmo assim Com 4 guarda negra de Nagaroth Já dá para brigar com os dinossauros Eu acho os elfos do Freds muito mais fosos que os do 40k Cara, eu não conheço muito 40k Mas eu gosto bastante dos elfos do Warhammer Até se comparar com os do próprio Tolkien mesmo Eu prefiro os daqui Do Warhammer Na real, boa parte das raças de fantasia eu prefiro os do Warhammer atualmente Criado 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 Compr � », —ino pessoas que, eu posso fazer construção de renda para me ajudar aqui Se a gente Fizesse daqui aumentaria a capacidade de escravo e gerar mais escravos por turno O que para a gente seria muito bom. Então vamos fazer isso daí. Embregou, não vai dar para fazer nada agora. Floresta Negra, eu realmente não sei como essa cidade não caiu ainda, não sei o que é isso. Até a Moira decidir atacar a gente aqui embaixo, a gente tem um tempo. E eu tenho que muito fazer ali, daqui dois turnos, uma Arca Negra vai ficar aqui em cima. Porque é muita água para cobrir aqui, só para um exército. Piu 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 com arma de fogo rudimentar é muito superior ao Piu 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 com muita tecnologia. Com certeza. Você não entende que eu sou sua senhora, rech. Ah não, ainda deixei um pouco de agressão. Então no próximo turno vem guerra. A máquina não espera dez turnos para não receber penalidade de guerra porque ela não recebe isso. Então... Próximo turno vem guerra do Skrull, ok? E aí... Se minha renda não negativar nesse turno a gente vai ter bastante hí کہpa eu mande ela para cima dele. O que é isso? Oxi Tá, tá, esse aqui é a rebelião Ele ia falar que o exército é esse, Moira Então eu vou pegar a escrava daqui O mestre das feras O mestre das feras foi pego desenterrando o século mortais de Bracos A lendária montaria que pertencia ao senhor das feras Hakkart O meu dragão morreu e eu não fiquei sabendo? Porque até onde eu lembro O Hakkart sou eu E eu tô em cima do dragão Que por coincidência o nome dele é Bracos Mataram o meu dragão, é isso Mataram o meu dragão, amigos É foda, velho Tá, é... Pertencia ao senhor das feras Hakkart O parente distante do senhor Nossa Um parente tão distante Mas tão, tão distante Deve ser o Hakkart E aí deve ser o Hakkart E vigésimo O parentesco Como o mestre das feras é uma figura influente O senhor pede que você julgue esse caso É só um cavalo morto Mas é um dragão, porra Ué Agora fiquei confuso, ué Como é que é só um cavalo? Botas de Bracos Tá vando com a cabeça, velho Adeus O Taurox morreu, amigos Malekith Solou o Touro Bronze Tá, vamos passar pra... Já posso declarar guerra com você de novo? Ainda falta 2 turnos Nossa, ele tá de aliás conseguindo 2 H Vamos puxar muita treta fazendo isso Sim Muito bem O problema é que esse exército aqui não tá dos melhores E eu tô com muito medo de avançar ele pra cima da cidade do Skrook E a gente se ferrar com isso Mas esse daqui tá mais forte Então eu poderia avançar vocês dois juntos Fica aqui na frente por hora Vamos ficar... Enchendo o saco aqui do Luthor Harkon 64 escravos só E aí pai, buiei tio, boa noite Será que nesse carnaval vai ter promoção de Thor Warhammer 3? Cara, eu acho que vai ter promoção essa semana Porque essa semana tá previsto pra lançar uma atualização aí Inclusive eu tô com medo de perder meu save É... Mas como é uma atualização pequena Aparentemente é por causa do... É o aniversário de lançamento do Warhammer 3 Ah, então a gente vai ter promoção sim Por isso que eu quero dar uma acelerada máxima na campanha Tá aqui falta uma unidade só pra gente fechar 20 Essa 20 podendo ser talvez... Por que não? Já tem muita gente fataria aqui, né? Pega dois antigrandes É... É... No caso, tira esse daqui Ok O Harkar te fez um vídeo da história do... Inteiro do Harkar e da lore Isso aí eu lembro o que ele fez Tá, coloca a guarnição aqui porque... Daqui a pouco vai vir guerra aqui embaixo, né? Ahn... Acho que agora é uma bora pra gente melhorar a guarnição de lancer Pra caso venha alguma surpresinha aí E uma então a guarnição aqui também, vai A guarnição não A renda O próximo turno vai cair pelo menos mais mil Minha renda aí Vai ter que me dar muito dinheiro essa guerra, viu Scrooge Senão eu tô ferrado O que é a sua demanda? Lorde do Corpo Black Luthor Harkon O exército dele não tá forte, só tá com um monte de brutamontes Se esse exército tivesse mais antigrande e decente, dava até pra... Fazer uma brincadeirinha aí Volta um pouquinho aqui pra você não ser buscada do nada Nós temos um negócio Eu acho que você pode até, na real, passar em marcha aqui Que o perigo que tinha que o exército do... Ter a ruim já se foi, viu Tô surpreso que esses caras aqui tão vivos, viu Sentinelas do Sul Sentinelas do Sul Sentinelas do Sul Sentinelas do Sul Não vou aceitar, não Não vou aceitar, não Não vou aceitar, não Beleza Beleza Agora se preparar em carão de caro porque a gente vai receber visita O pessoal da gente ter conseguido sobreviver em carão de caro até agora com duas províncias já foi um feito maravilhoso pra campanha, velho Porque simplesmente fazer tanto com tão pouco aqui em cima é difícil, cara É muito inimigo em volta A minha sorte que o Taurox não foi pra cima de mim, né? Ele tava muito ocupado lá com o Malekith Embora seria legal um x1 do Hakkart contra o Taurox, mas infelizmente o Hakkart tá longe pra baralho de onde ele tava Minha renda ficou negativa agora, hein? Asas da Morte Ossos chamuscados e terra queimada formam uma trilha no deserto, levando a uma caçada de perigo máximo Uma serpite aguarda no covil, a criatura colossal tem o ímpeto selvagem, digno do local em que vive Quando a fera mostra os dentes, você instala o chicote A batalha de forças de vontade parece durar séculos, mas quando enfim a poeira baixa, a serp curva a cabeça majestosa Temos uma serp marina aí por... Isso aqui era um clima de deserto Aqui é deserto? Savana? Tá, passa pra cá Ué Mas que não é minha província? Ah, é assim Tô 700 de renda, tá bom É aqui que eu queria ficar Hakkart Hum... Por hora Eu acho que vou pegar aquela serpiferina pra ajudar a gente Não é a melhor unidade voadora possível, mas... Vai ser útil Vamos passar pra cá Que agora minha renda realmente decolou Um bonitinho para ser mostrado. Você que está com 20 unidades aqui, agora que não estamos mais em guerra desse lado, vem para cá. Ela tem uma bugadaça aqui, ela está paradona. Uma pena. Vamos chegar aqui em Karondikar, ficar aqui por hora. Eu vou fazer o ritual de Mephlan aqui. Ih, rapaz, não pode. Por que não pode? Ah, eu tenho que selecionar para o voado. Por que o rito não pode ser conduzido, jogo? Qual é? Não gasta dinheiro isso aqui. É só escravo. Eu tenho, eu tenho dois mil. Não, de qualquer forma eu não consigo fazer nada com essa bagaça agora. Então, com muito medo, vamos passar o turno. Dá para você puxar uma unidade de bosta aí? Não, porque você está em marcha. Se a guarda negra tiver um apoio de cristal negro ajudando ela, já faz bastante estrago. Não, não, não... Se a Arganeth pedisse paz não ia ser o pior dos mundos agora. Você não entende que eu sou seu superior, reto? Aí o cara me convenceu. O cara me convenceu. Olha enquanto esses grupos de salamandras queimam seus inimigos no chão. Agora a gente roubou uma matilha de salamandras, roubou não, domesticamos de forma bem carinhosa com chicotadas. Tá, aqui vamos pegar... Pode ser espada soturna mesmo, só pra você não ficar sem nada aí. Rackart, estamos indo em direção às cidades do Scrook. Se bem que o Scrook tá lá pra baixo, né? Mas dá pra gente ir por aqui, ó. Vai demorar um bocadinho pra gente chegar, mas a gente tá chegando. Seja o seu intercâmbio. Seja o seu intercâmbio. Prontos para se arruinar. Até a gente chegar nas cidades do T.A. ruim Como podemos ver, ele está sofrendo um pouquinho por causa do... Da peste A gente vem para essa costa, o que a gente consegue atacar é só... Tem algumas cidades aqui para atacar Chega aí Tá, com esses dois mil dinheiro, temos que avaliar bem a situação que a gente quer gastar Porque o dinheiro não está sobrando como estava, depois de mudar umas tropas aí Aqui no sectário não dá para colocar muralha, infelizmente A muralha precisa de 3.200 Espera aí É só que o Zoté que é Paiso, né? Justo com quem eu estou indo atacar Quanto mais eu consigo tirar de você? 300 É suficiente para o que eu preciso, exatamente Põe muralha aqui Preparar o terreno para as visitas, né velho Agora eu consegui usar aqui? Consigo, perfeito Então vamos fazer o seguinte Vamos puxar a arca negra Vamos apertar ela agora, que não tem nem como Passamos Vamos lá Vamos Aplausos Aplausos Amém. O que eu faço com essa facção, cara? Sinceramente. O que eu faço com essa facção pequena tizinha no meio da luz? Eu não sei como que essa foi a única facção que eu não quis me bater aqui ainda. Na verdade eu sei, eu bati em todo mundo que ela odeia. Peguei mais uma salamanda saqueando. O melhor jeito pra pegar fé é ficar saqueando pelo visto. Ora, 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 senão é o Lorixion, o olhar sinistro. O que eu vou pegar pra você, amiguinho? Tenho dois slots. Dois slots pode ser uma arpia. O meu dinheiro não existe, cara. O meu dinheiro não existe, cara. Meu amigo... É, ri pra não chorar. Posso colocar esse daqui Porra, o cara vai pegar os olhos que eu ia atacar Aí é sacanagem Eu precisava de uma mini quantia monetária para recrutar mais uma arpia até aquela lá em cima Tirante de Nagaroth De quem eu conseguiria solicitar tamanha quantia? O meu vassalo O meu vassalo Excelente vassalo que eu tenho Cara, você recusa e te dá dinheiro Sim Sim Não 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 Os piratas estão de acordo comercial com o Malekith Porra, eu vou fazer então O Malekith Não vai me atacar Vocês também estão de amizade? Sim Agora a gente pode vir aqui Pô, 750 Calma Você é o vassalo do Sigmold, né? Sim Sempre pronta para um cumprimento de cabeça Perfeito Agora dá Perfeito Agora vamo lá, linda Você contra um dragão, hein? Se não alcança, né? Oh, meu Deus Então, vamo só o seguinte Ficar aqui Em buscar o coleguinha Vê se ela vai morder a Bait Aparece que eu mexi todo mundo Mas isso ainda vai aumentar bastante Pra gente voltar a lutar constantemente Porque as escravos estão na baixa Então por enquanto tá meio sofrido Mas pra gente voltar a lutar loucamente Ficar alto de novo Aí vai aumentar bastante A Arganefe não caiu na Bait Ou seja, ele deve estar indo pra outra cidade Ou voltou Ou no melhor dos casos Cercou o cara onde caiu E a gente vai pegar ela de boss Acho que a gente pode até dar uma desacelerada Que agora se a gente quiser ver O que tá acontecendo Só pra... Tem pouca facção agora E eu também tô vendo a maioria delas Vou só acelerar aqui o movimento Das facções nêutricas Que isso a gente não precisa ver Muito menos herói dos caras se mexendo Não precisa Pronto Só pro passagem de turn ficar mais emocionante Mama, ok Mama, obrigado pelo follow Seu bem-vindo Eu confesso que eu ensinou duas vezes Pra ensinar a Bait Caiu em sedução Ih, rapaz Incursão reptiliana Por meio de liderança implacável E perícia ímpar Nossa incursão colheu o fruto mais precioso Esse é o mais precioso, cara? Capturamos um violento seloge Grupo de gélidos Que vagaram pela região Prontos para serem subjugados Em breve eles obedecerão A todas as nossas ordens Esses predadores reptilianos Caçam em matilhas Perseguindo a presa Até dominá-la E estragalassá-la Sem dúvida Esses caçadores sangue-frio Serão uma valiosa adição A nossa coleção de feras Sei não, viu? Valioso? Não, meu filho Vem por aqui mesmo, cara Você tava fazendo uma rota bonitinha até agora E vai mudar no último segundo Tá, pra onde que ele foi aqui? Voltou Ih... Carregou Carregou Fodamente Carregou fodamente aqui Qual o problema, Harganeth? Acredito Vamos levar isso aqui pra aumentar a nossa renda Tormento Tear ruim tá subindo aqui com uma galerinha, hein? Só Croc e segura Vamos terminar de bater o tear ruim, vai, cara Ele não vai da gente ir quase nunca Carregou Traga uma stampede Colocada e furtada Almirantes Sem tesouros por aqui Você recupera aí nessa área aqui? Grande oceano, recupera Então fica aqui, velho Um tequinho só pra você recuperar É uma cidade que tem ouro, ó, já é perfeito pra gente atacar E você, segue dando a volta aí também Encontre as vozes Encontre, velho Não muda quase nada com o Brian nesse lugar ali Então eu vou deixar assim Morathi Pô, Morathi, se ela só tava melhorando, agora tá caindo Sim Sim O meu querido vassalo aqui dormiu no ponto novamente aqui, pra variar Ah, ele se mexeu até, ele voltou Vem andando pra cá, velho Só pra você fazer alguma coisa Paradão aí, velho Ou se eu empreste o exército, que tal? Esse aqui é um... não dá Se você deixar o segundo exército full, eu pego ele emprestado Só pra gente usar pra bater nos ratos Só pra gente usar pra bater nos ratos Só pra gente usar pra bater nos ratos Foi atacar... despertar, velho Gente, ataca ele agora, perfeito Agora vai morder a bitch, hein? Agora vai Olha a clara que é em mim Não tem certeza disso, Luthor Harkle? Olha o fucker, não tem certeza O cara esperou eu dar toda a volta pra atacar o Sr. Scrook Eu tinha um monte de cidade do Luthor Harkle lá em cima pra eu atacar Mas eu dei toda a volta, sempre passando as terras dele Pra não puxar de forma macia negativa Até chegar na cidade do Scrook, aí ele declarou a guerra É um maldito, né? E eu só comecei pra cima do Scrook Porque ele começou a quebrar todos os tratados seguidos Tá tranquilo, tá tranquilo Queria poder recrutar esses barcos aí pra lutar pra mim Forjado para matar A força do aço depende de quem eu empunha Força da arma mais 10% para lanças pavorosas Cristais negros, cristais negros, espadas soturnas e forçados da arca negra Força de projétil mais 10% para cristais negros e forçados da arca negra Perfeito Vamos colocar aqui agora, deixa eu ver Renda gerada por escravos mais 8% Mais 3% Pode ser RACARCH Vamos adentrar as terras aqui Alto risco de ser emboscado a qualquer momento aqui, mas não importa O carinha aparentemente tá querendo ir pra... Corrida da luz negra ali mesmo O arnissão tem que tá forte ali pro reje também Os exércitos tão chatinhos Tá, aqui a gente vai atacar o T.A. ruim agora E pegar a cidade do despertar Dois por um Tá, primeiro ataque aqui Vamos pilhar, a princípio, pra gente poder sair de perto da cidade Coroa de ferro negro Uma coroa nefasta que feitiça o coração daqueles que a revestem Efeito da hora de liderança mais 5% do personagem Dimensão da hora de liderança mais 25% Reserência feitiços mais 10% E resistência global 5% Já leu, já lemos O olho guia O olho guia é feito de ferro negro e com o rubi roval ao centro Eu falei roval Roval ao centro Concede visão mágica ao portador É interessante É a melhor coisa do mundo, mas é interessante Vou lá, teia ruim Vem para o mundo Me dê escravo, só tô precisando de dinheiro Serviço é o seu destino Serenador de Heftain gelo também Beleza Beleza Aqui pode ocupar agora E assim a gente começa a recuperar nosso dinheiro Vento gélido É congelado um vento gélido para solar o alvo com gelo e granizo Tá, pode reparar isso aqui Vou botar esse escravista de feras Os mestres das feras são tão ferozes quanto as criaturas que eles domam Com chicotes, lanças e arpões Os mestres abatem os inimigos e usam os cadáveres como ração para as feras Perfeito Não aquela situação específica que é perfeita, mas a magia é muito boa Proteção de Kane para tomar menos dano à distância Ah, almirante Não conseguimos ver o que esse cara tem no exército dele Mas o seu exército até que tá bem decente Ao ponto que dá até pra arriscar fazer alguma coisinha Só sobrou salamanda aqui pra gente recrutar, né E eu ainda não consegui recrutar nada aqui E aí eu perdi a humanidade de graça, então Então tá certo, né Ainda assim eu vou querer arriscar, vale, dá licença Você era acirrada? Espera aí Você venha para cá Você venha para cá Plotando um curso Ih, rapaz Aí pode ser um problema O cara apareceu no último momento aqui Esse cara é o líder da facção ainda Três heróis no exército É, a gente tá em marcha Se for pra morrer, morreu, né Como diria o cara do rock lá Se morrer, morreu Tá, vamos atacar esses bagaços aqui então Não tem mais nenhum exército perto do Thorhar Pode spoiler e ocupar Busca Corações A busca Corações possui uma habilidade inquietante Ela sempre acerta em cheio o coração dos seres vivos Os elfos negros regozijam ao decimar a força vital dos vítimas dessa arma Ok Consegue recrutar agora a salamandra que eu queria? Consegue Ou pega um Hell Drake Pack também, né Pra combinar mais Salamandra na água vai ser meio complicado Pode colocar esse mestre de alistamento e vamos reduzir a manutenção Pra gente poder recrutar mais coisas Tá, pelo menos a gente tem um dinheiro legal no caixa agora aí Aqui nos monólogos pode ir pro level 2 Aqui vamos fazer estrada A gente precisa caminhar rápido É, Pináculo pode ir pro level 3 Colosso Dourado Penso que o level 3 se a gente vai melhorar o porto depois Acho que por hora é isso aí Então você, meu caro vassalo Agora tem lugar mais perto pra você atacar aqui, ó Só vai E só pra você não ficar sem fazer nada Que provavelmente vai ser o caso pra você ficar sem fazer nada Vem pra essa galera aqui Porque eu sei que você vai ficar só olhando Beleza Uma pena que a Colônia Elfica não funciona mais pra nenhuma facção que não seja Elfo Nobre, né Porque pelo menos os Elfos, no geral, ganhavam o bolo da Colônia Elfica Porque só na Lustre aqui tem três pra gente pegar Que é a que a gente começa, essa Cidadão do Crepúsculo E a Torre das Estrelas que fica aqui em cima Mas aí, pra nós, é um povoado normal Vai entender Não sei se é intencional ou... né Só tiraram mesmo Quem é esse cara, mano? Exalted Imperator E a Corruptor 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 Tomei É, no caso de emergência a gente pode lutar Mas eu vou defender Pra gente brigar aí com os reinos do sul Que a gente não lutou contra eles ainda Então vamos lá, meu caro Acho que você era pra ser o Marco Colombo Se eu não tô enganado, mas seu nome não tá aparecendo Sei lá por quê Vamos ver qual é que é aí da parada Esses morcegos aqui voando Na baixa de caverna? Não Não Então, esses morcegos no grupo aqui Batalha ready Cruel e morto Tá, vocês vão deixar no mesmo grupo aqui Que os bruxos foram a perdição Aí podem ir pra cá vocês Vamos se aproximar aqui pra gente usar essa parede de cover E assim que eles aparecem aqui eles vão tomar flecha Se quiser por esse lado aqui a gente só vira a formação De perigoso aqui é mais só os heróis mesmo Djo que... Nós estamos prontos! O Kahn de Slaughter! O Kahn de Slaughter! Os pecados semelhantes! Pegue suas vidas semelhantes! O Kahn de Slaughter! Só um veneno na cara, já para ficar esperto! O Acid, sei lá o que é isso! Chega aí, eu vou dar uma ajudinha aqui, o Kahn de Slaughter também! Os pecados escuros! Mas os pecados semelhantes! Sem dúvida! O Kahn de Slaughter! O Kahn de Slaughter! O Kahn de Slaughter! Sem dúvida! Eu estou morto! O Kahn de Slaughter! Descalar na pele! Vou jogar um roubo-almas para começar a brincadeira! E toma canhão da arca negra Você quer que é herói, hein? Peraí, 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 volta, volta, volta Os Quaves! Sator de morte! Advança, Fruki! Vamos! Matem-los! Advança! Merda! Dreadspears! Sator de morte! Sator de morte! Destrua! Blast Talik! Sator de morte! Matem-los! Matem-los! Nunca vai! E a paz Vamos dar uma ajuda ali porque o meu general está apoiando deveras Estão indo fora. Com prazer. Deleiros mortos. Como você disse, para a destruição. Relâmpago! Rúbio Ford! Ele vai esperar. Vamos rapidamente agora! Amiguinho, larga esse cara aí. Fiquei errado. Larga esse cara aí. Ah, já matou pra Deus. Ó, a parte boa é que vão ganhar uns spoilers e uns escravos aí nessa batalha. Tô precisando. Agora vou ter que achar um lugar pra repor. E acho que esse aqui é um dos únicos dois ars que ele tinha, né? Eu vi que tinha um lá embaixo e esse que subiu pra cá. Talvez, e se muito difícil, tenha algum na cidade defendendo lá, mas acho que não. Como a cidade só eles não iriam bancar três exércitos capazes? Billets. Pelo menos uns heróis. Tchau, tchau.